The Vanishing of Ethan Carter é um jogo de aventura lançado em setembro de 2014, nele o jogador assume o papel de um detetive com mentalidade ocultista que recebe uma preocupante carta de um garoto chamado Ethan Carter. Chegando a casa do menino você perceberá que as coisas se mostram ainda piores já que Ethan desapareceu logo após um assassinato ocorrido ali na região. Nesse cenário seu objetivo será explorar esse lugar usando seu dom sobrenatural de falar com os mortos aliado a seus poderes de observação, isso a fim de revelar os mistérios por trás de uma onda de mortes ocorridas na região além de descobrir o destino desse menino desaparecido. The Vanishing of Ethan Carter vai ficar gratuito na loja da Epic Games de 7 a 14 de abril de 2022, podendo ser baixado até às 13 horas do dia limite. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Se você acompanhou o conteúdo até aqui muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.